Doutor Dian, eu vou trazer uma mensagem para vocês. Mensagem psicografada, retirada do livro Nossa Nova Caminhada. Psicografias de sete jovens que desencarnaram na Boate Kiss em janeiro de 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Querida Mãezinha Mariante e querido Pai Ricardo, a ficha ainda não caiu por completo e o mês de janeiro ainda está vivo em minha memória e da Estéfala. Estamos lutando tanto quanto o senhor, a mãe, a tia Valéria e o Augusto. Até hoje estão procurando uma justificativa para a tragédia de Santa Maria que me vitimou. Eu diria que fez não só o Brasil chorar, como também muitos pais. Procurem aceitar as determinações divinas. Eu também lamento tudo o que ocorreu, mas só me resta tentar me adaptar à realidade. Estimaria vê-los distantes de quaisquer protestos que não me trarão de volta. Vamos lembrar que os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção quanto a tragédia acontecida. Pensemos no fato como uma fatalidade e hoje já começamos a entender um pouco em sentido mais profundo do que nos ocorreu de ponto de vista da lei de causa e efeito. Ao invés de concentrar tanto o nosso pensamento procurando preocupados, eu os convido a orarmos juntos por tantas as vítimas e seus afetos enlutados. Beijo a todos. Beijo. Beijo.